De volta a Brasília, secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, prestou depoimento à Polícia Federal sobre a atuação da PRF nas estradas durante o segundo turno das eleições do ano passado. Reportagem de Bruno Pinheiro. O ex-ministro chegou na sede da Polícia Federal 40 minutos antes do início do depoimento. Esse foi o terceiro depoimento de Torres. Anderson Torres foi interrogado no inquérito que apura a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2022. O ex-ministro da Justiça está detido devido a outra investigação, suspeita de omissão nos atos do 8 de janeiro. A Polícia Federal já pretendia ouvir o ex-ministro no dia 24 de abril, mas o depoimento foi adiado para esta segunda a pedido da defesa de Torres, que alegou uma piora no estado de saúde dele. E durante o depoimento, Torres revelou que viajou até Salvador após a sugestão de Márcio Nunes, ex-diretor da Polícia Federal. O objetivo da viagem, segundo ele, era visitar a obra da nova superintendência. A visita foi registrada pela imprensa local, inclusive no portal interno da Polícia Federal. O delegado Márcio Nunes de Oliveira, citado por Anderson Torres, assumiu a diretoria-geral no dia 25 de fevereiro de 2022. A troca ocorreu em meio a uma série de investigações conduzidas pela Polícia Federal e que tinha o presidente Jair Bolsonaro e aliados dele como alvo. Em nota oficial, os advogados de Torres afirmaram que o depoimento ocorreu dentro da normalidade. Anderson Torres compareceu à sede da Polícia Federal, abriu mão de seu direito constitucional ao silêncio e respondeu todos os questionamentos formulados. A defesa do ex-ministro ainda tenta reverter a prisão preventiva. Em recurso, alega que já não estão presentes as justificativas em lei para manter a decisão. Para o advogado Marcos Vinícius, especialista em direito criminal, não tem motivo para manter em cárcere o ex-ministro. Devemos entender que medidas cautelares para essa situação é mais do que suficiente para resguardar a garantia da ordem pública, a garantia do devido andamento processual. Então não vemos o porquê manter em cárcere, manter preso o ex-ministro. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O magistrado é relator na corte das investigações sobre os ataques. Bom, gerando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, essa situação de Anderson Torres, ele deve continuar preso, não deve? Ele, obviamente, negou qualquer interferência em relação a ações da polícia rodoviária durante a eleição no ano passado. Pois é, Tiago, esse é mais um dos casos aí que tem afetado Anderson Torres. Ele que já é investigado também por uma suposta omissão ou negligência diante das ameaças e das possibilidades que haviam para os atos de 8 de janeiro. Mas os fatos que chamaram a atenção justamente da Polícia Federal e que justificam esse depoimento em relação à atuação da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições, do segundo turno, se devem a que, primeiro, houve um grande número de operações para parar ônibus, para fazer fiscalização de ônibus no Nordeste, que é uma região que votou pesadamente em Lula, com uma proporção muito maior do que em outras regiões. Por exemplo, coisa de 2.500, 2.100, por aí, ônibus que foram barrados no Nordeste contra cerca de 500 no Sudeste. Então, esse foi um fato que chamou muito a atenção das investigações. O outro fato é que Anderson Torres recebeu, antes do segundo turno, um levantamento feito pela diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, um levantamento das regiões, as cidades onde Lula venceu Jair Bolsonaro no primeiro turno. Isso chamou a atenção por que o ministro da Justiça teria interesse em receber, antes do segundo turno, uma relação dessa cidade, sendo que, justamente, em seguida, houve uma operação pesada da Polícia Rodoviária Federal, justamente nas regiões onde Lula era mais votado. Então, tudo isso necessitava de esclarecimento e isso explica por que Anderson Torres foi chamado para depor. Capês, é claro que as acusações são bem graves, mas as possíveis responsabilidades de Torres, em 8 de janeiro, justificam ainda a prisão dele ou o ex-ministro já é injustiçado? Olha, de acordo com o que está escrito na Constituição Federal e de acordo com o que está escrito no Código de Processo Penal, tem até alguns livros aqui atrás que eu escrevi sobre isso, a lei e a Constituição são muito claras. A prisão provisória, quer dizer, a prisão processual, a prisão durante o processo, a prisão antes da decisão definitiva, ela não pode ser aplicada como antecipação da pena. Ela não é castigo, ela é uma prisão que é imposta apenas com uma necessidade, enquanto ela for necessária para assegurar o regular andamento do processo. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou pela imposição de uma medida alternativa, no artigo 319 do Código de Processo, ela tem um monte de medidas alternativas, ele pode ficar com tornozedeira eletrônica na casa dele, ele pode ficar afastado das suas funções até o final do processo, de maneira que não há razão mais para que permaneça a prisão preventiva. Então, ela não pode ser imposta, repito, como um castigo antecipado. Isso também, eu não conheço os detalhes do processo, mas se é verdade que houve uma interrupção no transporte de eleitores durante as eleições, em primeiro lugar, é proibido o transporte de eleitores para votar. Em segundo lugar, naquela região nordeste, o presidente Lula teve 70% dos votos, então me parece que não houve também uma interferência tão acirrada. Mas, enfim, vamos aguardar para ver como a questão se desenvolve, como o Job Shop colocou, há uma acusação, ela tem que ser apurada, mas que seja apurada num clima de tranquilidade, sem querer se atropelar os mecanismos processuais e impor uma pena como castigo.